A próxima... A Terra chama... E agora? Acho que eu tenho que jogar ele aqui É? É não... Por que eu vou usar isso? Não, não... Não, não... Há 12 defensoras A ver, a posição... Ah... A ver, a posição... Vamos, que eu faço essa... Ah... 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 Caramba, eu não estou entendendo nada Ah... 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 Ah tá, aqui ó, listo É isso aí, não sei... Você veio em busca de alguém que a terra te guia.